Ele não estava, ele resolveu fazer essa Guararoba aqui. Viu, o Sr. Flávio está querendo vender a casa dele, mas mandou vir aqui. Sua fórmula diminuiu, não é que está? Fábio tem 10 anos, 50 anos que eu conheço o Flávio. Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. E no comecinho, nossa senhora, vem me falar. No comecinho, meu pai está fazendo a maior lambreca de todos. E ele só vai me mostrar isso, agora estou falando o que está acontecendo. Então, tchau gente. E não estava, ele resolveu fazer essa Guararoba aqui. Guararoba, 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 Guararoba. Viu, o Sr. Flávio está querendo vender a casa dele, mas mandou vir aqui. Sua fórmula diminuiu, não é que está? O Flávio tem 10 anos, 50 anos que eu conheço o Flávio. Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. E no comecinho, gente, nossa senhora, vem me falar. No comecinho, meu pai está fazendo a maior lambreca de todos. E ele só vai me mostrar isso. Agora estou falando o que está acontecendo. Então, tchau gente. Tchau. Tchau.